Teu amor me deixa assim, me dá brilho e flor Branca cor de algodão, aos olhos de quem floriu De vez, de ver coração Teu amor me faz assim, me dá beleza e flor A flora vem com arco-íris, navega leve E a lágrima, embarcação A lágrima, embarcação Esse amor nasceu para amanhã Poesia inteira com cheiro de romã Esse amor nasceu para amanhã Poesia inteira com cheiro de romã Teu amor me deixa assim Aplausos Obrigada Obrigada